Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demócolis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Se x e y são números reais, tais que o quadrado de 4x menos 3y mais 2, adicionado ao quadrado de 2x mais 4y menos 10, é igual a zero? Então, qual que é o valor do produto? x vezes y. Então, antes da gente continuar, já deixe um like, já clique em gostei se você apoia a produção de mais conteúdo como este no nosso canal. Gente, vamos partir agora para uma resolução. O que é isso aqui? Uma soma de quadrados. Você tem um valor ao quadrado, você tem um valor ao quadrado. E está dando quanto? Está dando zero. A partir daqui, eu posso concluir que o 4x menos 3y mais 2 é igual a zero. Eu também posso concluir que o 2x mais 4y menos 10 também é igual a zero. Como assim, professor? Eu vou explicar melhor. Bom, o quadrado de um número real, se tem um número real e eleva ao quadrado, vai dar sempre maior do que o igual a zero. Por quê? Se ele for positivo, o quadrado dele vai ser positivo. Se ele for negativo, quando você multiplica um número negativo por um número negativo, vai dar positivo. Se ele for zero, vai dar zero. Então, o quadrado de um número real sempre é maior do que ou igual a zero. Está certo? E aqui a gente está somando o quadrado de um número real com o quadrado de outro número real e está dando zero. Está certo? Então, eles não podem ser ambos maiores do que zero, porque senão a soma ia dar maior do que zero. Está dando igual a zero. Então, é porque um é zero e o outro é zero também. Então, a partir daqui, eu posso concluir que esse cara aqui, a base dessa potência é igual a zero e a base dessa potência também é igual a zero. A partir daqui, o nosso problema se traduz apenas como um simples problema de sistema de equações. Essa primeira equação é o mesmo que 4x menos 3y igual a quanto? Esse mais 2 eu posso jogar para o outro lado. Como é que ele vai? Ele vai em menos 2, professor. Então, pronto. Vai ficar aqui igual a menos 2. Aqui, esse menos 10 eu posso jogar para o outro lado. Como é que ele vai? Ele vai em mais 10. Zero mais 10 dá 10 mesmo. Então, a gente fica aqui com 2x mais 4y igual a quanto? Igual a 10. Para resolver esse sistema de equações, eu vou fazer o seguinte. Eu vou substituir essa equação aqui por ela mesma multiplicada por menos 2. Eu vou multiplicar essa equação toda aqui, todos os termos, por menos 2. Você vai já já entender por quê. A primeira eu vou só repetir. 4x menos 3y igual a menos 2. Mas a segunda eu multipliquei todo mundo por menos 2. Como é que vai ficar? Menos 2 vezes 2x? Menos 4x. Menos 2 vezes mais 4y vai ficar menos 8y. E, finalmente, menos 2 vezes 10 vai ficar menos 20. Eu fiz isso para quê? Para agora poder utilizar o método da adição. Eu vou adicionar membro a membro essas duas equações. Então, por quê? Quando eu multiplico por menos 2, aqui virou menos 4. Menos 4x na prática. Então, quando eu somar aqui, esses aqui vão se cancelar. Vai ficar ótimo para mim. Então, 4x com menos 4x morre. E menos 3y com menos 8y, adicionando, vai dar menos 11y. Então, menos 11y. E do lado direito? Menos 2 com menos 20 vai dar menos 22. A galera gosta de falar assim, né? Ah, professor, multiplica dos dois lados por menos 1, né? Para deixar tudo com sinal positivo. Pode ser. Então, aqui fica 11y igual a quanto? 22. Passa o 11 que está multiplicando o y para o outro lado, dividindo. Como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó. Y igual a 22 dividido por 11. Ó, 22 dividido por 11 vai dar 2, concorda? Porque 22 é o dobro de 11. Então, o y vale 2. Vamos destacar aqui. Pronto. Agora, eu posso ir em qualquer das equações envolvendo x e y, substituir o valor de y, encontro o valor de x. No caso, eu vou utilizar essa equação aqui, ó. Peguei essa equação e nela vou substituir o valor de y. Vou trocar y por 2. Então, vou repetir o 4x, 4x. Agora, menos 3 vezes o valor de y. Então, menos 3 vezes 2, tá? Igual a menos 2. Agora, eu vou fazer essas continhas aqui. Essa equação do primeiro grau. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, tá certo? A gente resolveu aqui essa multiplicação. Os números têm sinais diferentes. O resultado é negativo. Esse 2 é positivo. Esse 3 é negativo. na multiplicação dá negativo, tá? Então, isso fica igual a menos 2. Esse menos 6, tá? Ele vai passar para o outro lado. Mais 6. Então, vamos ficar aqui com 4x igual a menos 2 mais 6. Ficamos com 4x igual a quanto? 4x igual a menos 2 mais 6. Quanto que dá? A regrinha para a adição de números inteiros é você dá o sinal daquele número que tem o maior valor absoluto, no caso, mais 6 positivo, portanto, e faz a subtração. Você pega o que tem o maior valor absoluto menos o que tem o menor valor absoluto. Então, vai ser 6 menos 2 que dá 4, tá? Então, menos 2 mais 6 dá 4. Finalmente, esse 4 está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então, do outro lado, a gente fica com 4 dividido por 4, que dá igual a 1. Então, x vale 1. Bom, mas ele não me pediu isoladamente o valor de x, o valor de y. Ele me pediu o produto x vezes y. Bom, como x é igual a 1 e y é igual a 2, então, naturalmente, você vai me dizer que x vezes y é a mesma coisa que 1 vezes 2. Isto é, é a mesma coisa que 2. Então, o produto x vezes y, o produto da multiplicação de x por y, é o número 2, tá certo? Qual que é o item correto? O item correto é o item B. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!